Então, retomando os trabalhos, na tarde do dia 10 do 11 de 2020, na realidade nós estamos julgando, estamos adiantando alguns processos já da manhã, do dia 11 de novembro, e vamos julgar, então, o item 40, conselheiro Daniel, recorrente CSC Computer, Science do Brasil Unitar. Está boa a pronúncia, doutora Letícia? Muito obrigado. Doutor Daniel, com a palavra. Bom, presidente, eu vou tentar ser breve aqui, porque é um caso recorrente, é Perdecomp, o Perdecomp não foi homologada, aí o contribuinte traz, tão somente, novamente, DIPJ, aí ele traz, mesmo depois do despacho decisório, ele traz DIPJ, a retificadora, traz um Perdecomp, e ele alega o erro de fato, traz um Perdecomp refeito, mas não enviado, como se isso fosse a prova suficiente para, para, da existência do crédito dele, né, e da legalidade, não traz nada mais, é, para registrar todo esse Perdecomp novo, criado, a partir da DIPJ da DIPJ retificadora, mas que ele não sequer foi transmitido, né, então aquela típica decisão em que a DRJ explica o que falta, explica que falta a comprovação, que ele não traz a documentação contábil pertinente, a DRJ dá o caminho certinho, dizendo o que é que você precisa apresentar para comprovar isso em termos de documentação, e o contribuinte simplesmente repete a impugnação, não trazendo nada novo, e não seguindo o caminho aí traçado pela DRJ, né, então, vou poupar vocês aqui, porque aquela decisão é clássica minha e da turma como um todo, da questão do ônus da prova, né, quanto à questão do direito creditório, né, que o crédito ele tem que ser comprovado através de documentação idônea e hábil, que o contribuinte não trouxe, que a DIPJ, por si só, ela não é suficiente para comprovar, quanto mais uma perda é comp, é refeita, mas não transmitida, que não tem um efeito aí de confissão de dívida também, né, então, eu vou dentro dessa linha do ônus probatório e tô mantendo a decisão da DRJ pelos próprios fundamentos, já que o recurso também, ele é absolutamente idêntico e complemento aqui com as fundamentações minhas a respeito também do, dessa questão do ônus da prova, esse voto já conhecido aqui, aqui da turma, e faça exposto por ele não ter trazido elementos mínimos para comprovar o alegado erro de fato, eu tô negando o provimento ao recurso voluntário, presidente, já meio que resumir aí o relatório com o voto. Muito bem. Tem dois Nelson Kish na tela agora? Tem. Nelson tá aparecendo em duas telas, Nelson? Acho que um tá bloqueado, vou expulsar ele. Ah, um tá travado, é verdade. Bom, agora sim. Agora temos um Nelson Kish. Dois daí já é demais, né, porra, brincadeira. Doutor Camerando, seu voto. Acompanho, relatório, presidente. Muito bem. Doutor Nelson. Microfone, Nelson. Acompanho, voto. Muito bem. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Doutor Wilson. Acompanho, relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Com relator, presidente. Então, temos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Daniel, item 41. Presidente, esse é um paradigma de um repetitivo. Eu coloquei na pasta dois votos, o completo e o genérico. Por questão de ser repetitivo, acho melhor a gente acompanhar pelo completo para entender melhor. É um caso semelhante, essa questão de erro de fato, mas um pouco diferente porque ele, efetivamente, traz alegações novas no recurso. Tem preliminar, etc., mas o ponto de fundo é o mesmo, tá? O ponto de fundo é o mesmo. Eu vou aqui citar o que ele alega em manifestação de conformidade. Ele diz que, durante o ano do calendário de 2005, apurou o IRPJ do CSP Vítos, mas em razão de recolhimento, são maiores de estimativas, conforme DARFs acostados. Ao final do período, houve recolhimento a maior, conforme demonstra a planilha. Planilha é unilateral feita por ele. Assim, procedeu a compensação. Esclarece que adotou como tipo de crédito pagamento o indevido ou a maior, obedecendo a IN. É, o IN 379-2003, por ignorar a IN 460, que determinou, que vedou o referido procedimento, determinou os recolhimentos indevidos ou a maior estimativa e deviam compor o saldo negativo. Então, aquele erro de fato de pagamento a maior o saldo negativo. Como resultado, considerou que o crédito objeto de compensação era decorrente de pagamento indevido ou a maior. Só perceber o erro após o despacho de descisório, a composição do saldo negativo do período evidencia a existência do saldo credor, conforme planilha 2. O valor do pagamento indevido ou a maior, planilha 1, corresponde exatamente ao valor apurado no final do ano. A planilha 3 mostra informações que apontam a existência do crédito dos planilhos unilateral. Veja-se que a retificação da IPJ não diz respeito ao valor da IPJ apurado, mas guarda relação exclusivamente com a informação dos pagamentos de estimativo. Apesar das informações equivocadas na IPJ, bem como na PEDECOMP, não houve prejuízo, o que ocorreu foi um erro formal de preenchimento. Aí vem a DRJ, e apesar de ele tratar a questão do fundamento de que não poderia fazer alteração, que simplesmente se declarasse pagamento a maior e saldo negativo, na verdade não seria um simples erro, um erro formal, mas sim material, ele reconhece a existência de um entendimento mais atualizado. Esse era o entendimento que parecia ser da DRJ, mas ele reconhece o entendimento que veio a ser adotado pela Receita Federal, que é mais favorável ao contribuinte, para se permitir que supere isso e verifique e se trate essa questão da indicação da origem do crédito como um erro material acompanhado de provas cabais. Então ele fala, olha, em que pese não seja um simples erro formal, o fato é que existe um entendimento novo da Receita Federal, uma nova interpretação que é mais benéfica ao contribuinte e por isso aplica. Só que ele não trouxe prova. Aí ele vem, note-se que conforme a segunda DRJ retificadora apresentada, interessada por estimativas com base em balanço, balancete, suspensão e redução. Esses balancetes sequer foram trazidos aos autos. E é isso que a DRJ fala, que no final traz provas, no entanto, não foram apresentadas pelo interessado, de forma que não há evidências da liquidez e certeza de existência do crédito do ETA. Bom, com o sentido do acordo, o contribuinte não interpõe recursos voluntários em que ele reafirma a existência do erro de fato, traz uma preliminar de nulidade do acordo recorrido, dizendo que houve uma mudança na fundamentação, que ele não sabe se a alternância de fundamentação, se ele não sabe se a não homologação foi porque ele alterou a origem do crédito ou se foi por falta de comprovação. Alegre a questão da homologação táxica, dizendo que como a decisão teria sido nula, aí teria transcorrido o prazo de cinco anos, então faz uma confusão aí com a questão da homologação táxica. Diz que a decisão foi proferida por autoridade incompetente, porque quem deveria dar essa decisão, portanto, fazer essa análise seria a unidade de origem, não a DRJ, dizendo que a DRJ estaria violando a sua competência, invagindo a competência exclusiva da delegacia ao analisar o crédito aqui. O mérito traz princípio da verdade material, mas não traz prova, necessidade e prevalência da essência sobre a prova, sobre a forma, e requerir, afinal, que fosse dado provimento ao presidente recurso voluntário. Em síntese, presidente, é o relatório do essencial. Passo ao voto. Da análise dos autos, é fácil constatar que o recurso voluntário, em parte, ele reproduz os fundamentos da manifestação de conformidade. Entretanto, inova com a apresentação de preliminares, que passam a análise de forma conjunta, por entender que se relacionam entre si em consequências de causa e efeito. Inicialmente, alega a nulidade do acórdão recorrido ante a alegada alternância de fundamentação. Há dois que, quando analisado a fundo alteração de fundamento, o absurdo da decisão se torna ainda mais patente. Isto porque, para manter a não homologação da compensação, a referida decisão recorrida se resume a sustentar e não existirem provas da exatidão da apuração da CSL paga indevidamente ou a maior que sustentaria a comprovação. Ora, ora fala de retificação da DPJ, sem dizer se essa retificação foi ou não homologada. Ora, fala de retificação do decompo, sem nunca ter a decompo sido retificada. Por sua vez, como consequência da nulidade da decisão recorrida, e a suposta nova fundamentação já teria transcorrido o prazo de cinco anos para homologação tácita, ou seja, entre a decisão da DRJ. Por último, por entender que a DRJ proferiu decisão originária, defende a nulidade da decisão por se tratar de autoridade incompetente. Entendo não assistir razão recorrente. A decisão recorrida não inova ou alterna fundamentações, tão somente faz o histórico do tratamento legislativo dado a perder compro, concluindo que o contribuinte não logrou êxito em comprovar o erro de fato alegado, carecendo crédito, certeza e liquidez. Isso porque houve mudança de entendimento pela Receita Federal mais benéfico ao contribuinte. Isso é especialmente compreendido nos seguintes trechos. Aí trago aqui os trechos da decisão da DRJ. Como a AN-900 não trouxe mais tal vedação, a Receita Federal concluiu que houve revogação tácita da vedação, de alteração da origem do crédito, devendo, portanto, prevalecer a interpretação de que é permitido o pleno de restituição e a compensação de indépito tributário a partir do pagamento indevido ao maior das estimativas. Se tratar de interpretação mais benéfica para o contribuinte por parte da administração, cabe aplicá-la retroativamente aos feitos ainda não definitivamente julgados. Portanto, nada impede a restituição e compensação de valores estimativas recolhidos indevidamente ao maior do que os devidos. De forma que o motivo que fundamentou o despacho decisório não é mais aplicável, apesar que era aplicável no momento do despacho decisório. No entanto, no caso em tela, de recolhimento de estimativas supostamente a maior do que o devido, interessado com a nova interpretação da receita, poderia, para obter a compensação, seguir tanto o caminho da PGM quanto o do saldo negativo, desde que os dados da DIPJ fossem concetâneos completos, retificando a DIPJ se necessário e provando, em ambos os casos, os erros cometidos na apuração estimativa. Note-se que, conforme a segunda DIPJ retificadora apresentada, o interessado apurou estimativas com base em balanço, balancete de suspensão e redução, em todos os meses do ano, exceto em setembro, quando apurou estimativa com base em receita bruta e acréscimo. Portanto, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a manifestação de conformidade, precuindo o diretor recorrente fazê-lo em outro momento processual, sendo o ônus interessado juntar os altos elementos de prova que possui. Eu não concordo totalmente com essa fundamentação, porque eu acho que nesse diálogo de prova ele poderia trazer esses documentos agora, mas o fato é que ele continuou sem trazer nada, nenhum documento comprobatório. Não há qualquer inovação ou alternância de fundamentação que venha a cercear o direito de defesa do contribuinte para justificar a legada nulidade. Pelo contrário, ao contribuinte foi garantida a interpretação mais benéfica. A decisão foi didática, clara e fundamentada. Outro sim, a DRJ explicou de forma clara a dilação probatória necessária para se comprovar a certeza e liquidez do alegado crédito. E mesmo com a decisão tão clara, o contribuinte permanece sem trazer aos altos as provas necessárias, muito embora tenha claramente compreendido a decisão no que se infere pelas razões recursais apresentadas. Assim, não há nulidade na decisão em razão de suposta alternância de fundamentação. Até porque não há nulidade sem prejuízo. Aplicou-se, na verdade, a fundamentação mais benéfica para o contribuinte. Igualmente, não ocorreu o alegado homologação tácta. Primeiro porque a decisão recorrida não é nula. Segundo porque a decompa foi apresentada em 24 de 10 de 2007, o contribuinte intimado do despacho decisório em 18 de 7 de 2011, antes do próximo 5 anos. Por último, o processo administrativo transcorreu de acordo com as normas processuais aplicáveis e a DRJ é a autoridade competente para julgar a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não homologa crédito. Em síntese, não verifico, no caso, nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no IPAF, razão pela qual não acolho as preliminares de nulidade e de homologação tácta arguídas. No mérito, desde a manifestação de conformidade, o contribuinte alega ter cometido erro de fato no preenchimento de perder conta. O contribuinte infratiza a existência do crédito e alega que o direito creditório não teria sido reconhecido por um erro formal de preenchimento da DRJ, que teria sido retificada no intuito de comprovar suas alegações. Por sua vez, o contribuinte, em manifestação de conformidade, apenas traz aos autos a DRJ e comprovância de arrecadação. Aí cito novamente o trecho da DRJ, que ela deixa muito claro o que é que ele precisaria trazer e sigo naquela linha do que a gente já julgou no processo anterior do mesmo contribuinte, que apesar da DRJ ter dito tudo o que ele precisaria trazer, ele continua sem fazer a prova e caberia ao contribuinte comprovar de forma a acabar o erro cometido quanto à interpretação da legislação tributária. Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de que teria havido erro de fato é de se negar provimento ao recurso voluntário. Então, assim, no mérito, eu já tinha negado os preliminares assim, mas eu vou alterar essa parte final aqui, presidente. Então, em resumo, eu não acolho as preliminares de inolidade ou uma logação tasta e, no mérito, nego o provimento ao recurso voluntário. É como o voto, presidente. Muito bem, Doutor Camerão. Acompanho o voto com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, acompanho o voto. Doutora Luciana. Também acompanho o voto, presidente. Doutora Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos a afastar as preliminares de inolidade da decisão recorrida e de homologação tasta para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? O item 42 segue o mesmo resultado. O item 43 vai ter que ficar para amanhã porque nós temos acompanhamento por pedido de acompanhamento por parte do patrono da causa. Patrono da recorrente. E, assim, a gente encerra esse período de julgamento relativo amanhã do dia 10... do dia 11. Dia 11 de novembro de 2020. Ok? Eu pediria o apoio que parasse a gravação, por gentileza. Eu vou pediria o campo para amanhã do dia 11 de novembro de 2020.